Valeu, meu mano, o fB Deixa eu saber como Você é um侍ê Deixaher um fundo Vai, deixaher Deixa ver Deixa eu saber Bota, 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 vai lá, barco meu É um侍ê Deixa eu saber É um fB Deixa, deixa, marco, deixa, carinho É um chacaré, deixa, carinho Botanho do Alex triste Lima Tem filma P��an vular Noite É um fB Valeu meu mano, é pipê, poxa cara, não sabe como é o frédio USB Onde é som do Alex Lúcio, bota, 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 vai lá barco É no frédio USB, do chacaré, do chacaré, assim ó Pode a som do Alex Lúcio, bota, 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 bota Transcrição e Legendas Pedro Negri